Nesta quarta, Chico Anísio Show. A entrevista de Neide Taubaté. Crime e escândalo na delegacia de Marmo Carrara. A escolinha do professor Raimundo. Jovem, em busca de fortes emoções. A campanha de Zéuberto Zéu. Chico Anísio Show, nesta quarta, depois de Vale Tudo. Rede Global. MGTV, terceira edição. Oferecimento a Empresas Financeiras Hércules. É simples fazer negócio com a Hércules. Muito simples. Boa noite. O governo do Estado e empresários mineiros apresentam sugestões para a elaboração da nova política industrial do país. O documento foi entregue hoje ao ministro José Hugo Castelo Branco pelo secretário da Indústria e Comércio, Luiz Ricardo Goulart. As principais propostas do documento são de novos recursos, aumentar a captação de poupança pelos bancos estaduais e regionais, estimular o investimento no mercado de ações e arquivar o projeto de criação das EPS, as zonas de processamento de exportações, porque elas teriam um impacto negativo sobre a indústria nacional. O que se pretende agora, com a nossa participação, é fazer com que o governo federal, na regulamentação da política industrial, faça com que haja essa descentralização, essa desconcentração industrial, de forma harmoniosa, para que todos os estados possam ter os mesmos direitos. Qual é o objetivo principal que se busca com essa proposta? Primeiro, mostrar que Minas está unido, unida, governo e empresários, e segundo, diminuir os desequilíbrios regionais, através dessa política, de instrumentos dessa política, nova política industrial. Veja agora o resumo das principais notícias do dia. Políticos de oposição se reúnem na sede do PL em Belo Horizonte e lançam um manifesto contra a prorrogação de mandatos e o adiamento das eleições municipais. Patrimônio estadual tomba igrejas, fazendas e prédios antigos do interior do estado. Polícia descobre quadrilhas de adultos orientando grupos de menores em assaltos no centro de Belo Horizonte. Equipes de controle ambiental fiscalizam a poluição em ônibus e caminhões no centro de BH. A queda no comércio de Belo Horizonte. Veja em seguida. A vida é um jogo, mas confiar sempre na sorte nem sempre é a melhor opção. Ao fazer seguros pessoais, de bens e patrimônio, consulte a Hércules Seguros. Você terá a melhor orientação e estará realmente seguro. Não conte só com a sorte, conte também com a Hércules Seguros. Rua Espírito Santo 467 Senhores advogados, passem uma procuração para Olívia. Uma impressora com tipos grandes e pequenos, que faz contratos e petições e é compatível com seu micro. Doutor, coloque sua clínica em forma. Contrate a Olívia. Uma impressora moderna, que imprime relatórios de seus pacientes, é compatível com seu micro e imprime folhas soltas. Olívia da Elebra, além de imprimir, impressiona. A revista Super Hiper, da Associação Brasileira de Supermercados, divulgou em seu último número a relação dos maiores supermercados do país. Dentre os 50 primeiros, o único supermercado de Minas que aparece é o EPA, em 26º lugar. Cai o movimento do comércio varejista na região metropolitana de Belo Horizonte nos 4 primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período de 87. Os dados foram divulgados hoje pela Federação do Comércio de Minas. De janeiro a abril, o consumo caiu 10,2%. Os dois únicos setores que apresentaram crescimento foram veículos, mais 37,8%. E lojas de departamentos, mais 8%. Os outros setores tiveram uma grande retração. Utilidades domésticas, menos 29,6%. Móveis e decorações, menos 32,6%. Autopeças e acessórios, menos 38,7%. Vestuário, menos 12,8%. Tecidos, menos 16,7%. Calçados, menos 4,8%. Farmácias e perfumarias, menos 19,8%. Supermercados, menos 12,9%. E materiais de construção, menos 14,7%. A Polícia Federal ouviu hoje o prefeito de Fortaleza de Minas, Jairo Queiroz. Ele depôs sobre o caso de corrupção na CEPLAN, na gestão do ministro Aníbal Teixeira. O prefeito disse que recebeu proposta de intermediação de verbas da Cifra Telecomunicações, mas que recusou. O Minas Tênis Clube assina contrato de patrocínio com a Cotia para manter a equipe campeã de natação que já tem uma vaga garantida nas Olimpíadas de Seul. O presidente do Minas Tênis Clube, Urbano Santiago, e o representante da Cotia Trading, Arthur Mendes, renovaram por mais um ano o contrato de patrocínio para a natação do Minas, que compete com o nome Minas Cotia. Este patrocínio é que possibilitou a vinda do treinador americano Steve Betts ano passado e a contratação este ano do técnico Brad Herring, também americano, que está à frente da equipe principal do clube. E os resultados já começaram a aparecer. Em janeiro, a equipe do Minas Cotia conquistou o 17º Troféu Brasil de Natação. E o nadador Vladimir Leite Ribeiro já garantiu sua vaga para a Olimpíada de Seul em setembro. É uma demonstração inequívoca que a participação das empresas no esporte é muito importante. E o Minas Tênis Clube, dentro do papel que coube no relacionamento entre propaganda e esporte, soube devidamente demonstrar que a natação do Minas Tênis Clube assume a hegemonia do esporte brasileiro. O Jornal de Minas tem novo dono. Ele foi comprado hoje pelo grupo Diário Carioca Última Hora. O valor da transação não foi revelado. Segundo o presidente da Última Hora, José Nunes Filho, o nome Jornal de Minas continua até o final do ano. E aos poucos, a impressão vai ser alterada. Veja em seguida o Jornal da Globo. Boa noite. ZYA 722, Rede Globo Minas, Belo Horizonte. NGTV, terceira edição. Oferecimento a empresas financeiras Hércules. É simples fazer negócio com a Hércules. Muito simples. Artistas e salto em banco. Para o Vigo, meu Rui! Amantes e aventureiros. Eu quero viver com você o resto da minha vida para sempre. Eles partiram em busca da fortuna. E encontraram um país exótico. Inesperado. Comovente. Bye, bye, Brasil. Bye, bye, Brasil. José Wilker. Betty Faria. Fábio Júnior. E Zaira Zambelli. No filme de Cacá de Egues. Semana do Cinema Nacional. Hoje, depois do Globo Economia. Redito.